A cobrança, a bola explode na parede humana, volta novamente com o Farticlube, lá pelo lado esquerdo com o Paulo Fez o cruzamento, tá chegando o Valparaíba, pode marcar o Farticlube, voltou o Sobrego É disso que a torcida gosta Do Farticlube Alexandre, camisa 11, bompeou aí a zaga do Ipiranga, cruzamento do Paulo lá pelo lado esquerdo Bompeou, bateu a cabeça, entregou a paçoca e ele, o Alexandre, não tem nada a ver com isso Botando o Farticlube na frente aí, hein, Lucas? Depois da falta cobrada pelo Flamel, Flamel acabou voltando por ele mesmo, ele lançou Achou um belo lançamento pro Paulo na lateral esquerda Mata Boi, camisa 9, Mata Boi que começou no futebol amazonense, ele é amazonense, começou no Iranduba Vem novamente ali o Ipiranga, fez a cobrança, pode pintar o empate É disso que a torcida gosta Gol do Ipiranga Túlio, camisa 11, fazendo a festa da torcida do Clube da Torre Que bobeada agora da zaga do Tricolor, tá tudo igual aqui na colina, Lucas Não demorou muito a reação do Ipiranga É o segundo gol, hein, Carlos? Que é o segundo gol, esse canto tem o lá pelo lado esquerdo Vem o Farticlube, o Rocine levantando o pagode, quem é que sobe? Gol do Farticlube Felipe, camisa 3, faz a festa do torcedor do Tricolor de Aço É o vira, vira, virou aqui na colina, hein, Lucas? Aos 10 minutos, Cássio Ficou 5 minutos Tá madurinho, foi empurrado por ali, o arco da partida não foi na dele Voltou novamente com o Piranga, tá legal O Mataboi pode pintar o empate Defendeu o goleiro, voltou pra fora O Mataboi parou no Leandro E que bombeira do Tricolor de Aço Tá madurinho, gol do Ipiranga, hein, Lucas? Mais uma vez chegado do Ipiranga com muita gente dentro da área Defesa do Farticlube Do Ipiranga, já recuperou aqui o Pedro Camisa número 10 Vem ele, caque Da equipe do Ipiranga, tá legal O Mataboi pode pintar o empate Ele na cara a cara com o Leandro É disso que a torcida gosta Gol do Ipiranga Mataboi Camisa 9 Tava madurinho Chegou no empate aí O Ipiranga, Lucas Tava madurinho, né, Cássio? Parecia questão de tempo O gol do Ipiranga, mais uma vez Parecendo clichê, né? Mais uma jogada do Pedro Lucas O principal jogador da partida até aqui O Camisa 10 do Ipiranga Achou uma belíssima Clube da torre É o Ipiranga O Elson, mão na cintura Está pensativo Agora vai na cobrança Devagar, devagarinho na perna direita Bateu e gol É disso que a torcida do Ipiranga gosta Gol do Ipiranga É o Ipiranga Elson Camisa 8 Perna direita Canto direito Leandro foi Mas não achou nada aí, Lucas É, o Elcinho A gente falava que ele estava demorando Se encontrar na partida O Elcinho Numa bola parada Ele resolveu Não tem conseguido se encontrar Mas lá vai pelo lado direito Para tentar algo diferente Lá vem o Hércules Tocou para trás Alexandre Achou o Rossini Pode me dar um empate Cruzou o Rossini Rodrigo É disso que o torcedor do Tricolor gosta Gol No forte clube Rodrigo Camisa 15 Empata para o Tricolor de aço Rodrigo Camisa 15 Nunca faz A festa do torcedor do Tricolor Falava da falta de criatividade Da equipe do Fast E apareceu ali pelo meio A bela bola enfiada Pelo Pelo Caio Henrique Acredito Altyazı M.K. Tricolor A fih Transcrição e Legendas por Quintena Coelho